Oi gente, chegando para mais um vídeo, fala aí Ale, sim, a Netflix anuncia a série sobre Marília Mendonça Marília Mendonça terá um documentário na Netflix com 9 episódios, anunciou a plataforma A Netflix pretende fazer o documentário contando sobre toda a vida da cantora Desde a infância até o seu falecimento com 9 capítulos A Netflix tem investido em documentários sobre música sertaneja e estreou com Zezé de Camargo e Vanessa em É o Amor, Fazenda Camargo Agora será a vez de Marília Mendonça e a novidade foi anunciada por Maiara, a outra patroa Que compartilhou a novidade em uma das suas redes sociais E aí gente, gostaram da novidade? Agradeço eu que vai ser uma boa homenagem também Uma grande cantora, deixou um grande legado em tão pouco tempo de música Mas certamente ficou para a história Muito obrigado, dê seu like, se inscreva no canal e até a próxima notícia, tá bom? Valeu, até mais, tchau!